Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ivan, professor de Física aqui da Oficina Estudante e vou falar só de uma dica para vocês aí sobre vestibular. Os assuntos escolhidos a gente vai falar um pouquinho sobre mecânica. Mecânica é um assunto bem recorrente, do que cai em vestibular é cerca de 50% a 60% das questões devem entrar na mecânica. Isso aí deve ser cinemática, dinâmica, estática, bastante coisa, tá legal? Um assunto, filézão, que certeza deve ter nas provas vestibulares aí, é o assunto energia, tá? Energia e suas transformações, o principal é isso, trabalho, energia, etc. Bom, a gente sabe que temos várias formas de energia, ainda mais com esses problemas de aquecimento global, que o pessoal está todo mundo preocupado por aí, derretimento em calor popular, cada vez mais a população está procurando, né, os cientistas, formas de energia que compensem, tá? Porque formas de energia a gente tem outras maneiras de conseguir energia para a gente utilizar. Energia desde a gente conseguir assistir uma aula, a gente poder gravar esse vídeo que vocês estão vendo, ou até na indústria, né, para poder produzir os nossos materiais, tá? Várias formas, o problema é o custo delas. Então, estão tentando desenvolver várias formas. Hoje, por exemplo, no Brasil, devido ao recurso hídrico que a gente tem, a gente usa praticamente quase todo aqui na forma hidrelétrica, tá? O que não é a mesma coisa no exterior, tá? Por exemplo, nos Estados Unidos tem uma grande expressão, a forma de energia nuclear, tá? A hidrelétrica é a mais língua de todas. De qualquer maneira, tudo bem que temos a eólica, mas a eficiência é muito baixa. O que consiste nessa transformação da energia que a gente fala? A gente pega várias formas de energia hidrelétrica, nuclear, geotérmica, eólica, gato, deixa eu ver mais alguma aqui, isso, solar, marítima, vamos ver, marítima, todas elas, no final, a gente está interessado em chegar na forma elétrica, que é o que a gente vai utilizar, tá bom? Então, qual que é a dica para vocês? A gente tem o problema de transformação da energia. Formas inovadoras, sim, mas ainda estamos batendo na questão do custo disso. Quando não bater na questão financeira, ninguém vai conseguir falar ecologia de verdade. E outra dica bacana, o pessoal fala muito de aquecimento global devido ao efeito estufa, o pessoal condena o efeito estufa, coitado, ele que é que fala para a gente, ele que permite a vida aqui na Terra. Se não fosse o efeito estufa, a gente teria uma temperatura muito baixa, pelo menos cerca de 30 graus abaixo do que é a nossa média. É verdade, o efeito estufa, o que é que ele funciona? O calor do Sol entra na Terra, a luz do Sol, e acaba ficando preso na nossa atmosfera. Isso permite que a gente tenha uma temperatura estufa aqui. Na Lua, por exemplo, tem atmosfera, e não temos efeito estufa lá. Não contribui para o surgimento da vida. Coisa que a gente tem aqui na Terra, né? Então, o nosso problema do efeito estufa hoje em dia é o quê? O problema do aumento desse efeito, que é devido à grande emissão de CO2, que é o que intensifica para a gente e aumenta essa temperatura média. Estamos com problemas de derritamento e calotas polares, que devem aumentar o nível dos oceanos. Isso chega a contribuir até a gravidade e a rotação do planeta. Estou falando, é sério, não é apenas especulação. Bom, forma de energia, a gente tem, como eu falei, com o ator financeiro, o pessoal tem desenvolvido até alguma coisa, tecnologia de ponta, o pessoal está lançando carros, hidrogênio, para não ver carro com hidrogênio, que é uma energia barata e não é poluente. O resultado dela é hidrogênio. Com oxigênio, a gente tem na reação água, no final do processo todo. O que é mais legal disso tudo, é que você tem uma boa quantidade de energia, só que aqui, então, para fazer esse hidrogênio, a gente vai gastar energia de alguma dessas formas que eu estava discutindo com vocês. Seja elétrica, para chegar na forma elétrica, seja hidrelétrica, seja geotérmica. O problema da geotérmica é que é o IPT-Gas, CO2. E o que acontece com isso? Aumenta, desculpa. Então, tem que olhar cada pecinha do nosso quebra-cabeça com muito carinho. Tá legal? Uma outra dica de como a pesquisa está sendo, Hoje a gente tem na Fórmula 1 um dispositivo que o pessoal está lançando, que se chama CARES. O que consiste em CARES? O CARES não é um dispositivo, é a tecnologia. Na verdade, é o conceito. Kinect Energy Recovery System. É uma síndrome que está falando de uma maneira de sistema de recuperar energia cinética. Quando a gente freia um carro, toda aquela energia cinética do movimento do carro tende a se transformar na forma térmica por atrito nos discos de freio. Até que na Fórmula 1, quando a gente assiste lá, você viu o dispositivo de freio incandescente. Todo dissipando aquela, toda aquela energia na forma térmica. Qual que é a ideia? Se a gente aproveitar essa energia, dá um jeito de acumular ela. O pessoal tem uma maneira mecânica, como se fosse uma grande mola que acumula. E na hora que o piloto quiser, aperta o botãozinho. Parece até uma coisa de desanimar. Aperta o botão, parece que ele endurva ali, o carro dá uma disparada. E torna até mais competitivo, sem falar, que desenvolver essa tecnologia. Tá legal? Bom, essa é a dica, como eu falei. Sou professor de Vrante de Física. Espero ter ajudado aí. E boa sorte para vocês aí. Detona que o vestibular está chegando. Vocês são fortes. Vamos lá. Essa é a oficina Essa é a oficina